Olá, bom dia! Desmatamento na Amazônia registra queda de 45% em novembro. Trabalhadores começam a receber hoje o abono salarial pela poupança social digital. E veja também, carteira de habilitação vencida em 2020 terá mais um ano de validade. Hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O desmatamento na Amazônia caiu 45% no mês de novembro. Vamos até o Palácio do Planalto. A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes para a gente. Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham aqui pela TV Brasil e também pelas redes sociais. Olha Renata, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os avisos de desmatamento na Amazônia neste mês de novembro caíram 45% se comparado com o mesmo mês de novembro no ano passado. Agora, se você for ver, em relação a agosto, de agosto a novembro, a redução acumulada foi de 19%. O número de focos de calor, segundo o INPE, também teve uma queda comparado ao novembro de 2019. Na Amazônia, a queda foi de 44%. Já no Pantanal, de 40%. Já o Cerrado teve uma redução de 9%, também abaixo da média esperada para o mês, Renata. E segundo o governo federal, um dos motivos para esse resultado cansado foi o trabalho da Operação Verde Brasil, de envio de homens das Forças Armadas para trabalhar no combate a crimes ambientais nessas áreas, nesses biomas brasileiros. Renata. Márcia, falando da agenda do presidente, tem novidades na saúde, é isso? É isso mesmo, Renata. Hoje à tarde, às quatro e meia da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, junto do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, eles participam do lançamento de uma campanha, na verdade, de um programa de capacitação para 370 mil agentes comunitários de saúde. E olha, Renata, foi lançado, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, qual é o valor de incentivo financeiro mensal que cada agente comunitário da saúde vai receber no ano de 2021. Esse valor é de R$ 1.550,00 por agente comunitário de saúde que vai ser repassado para os municípios no ano que vem. Renata. Obrigada pelas informações, Márcia. Bom trabalho para você. Com a falta de chuvas em algumas regiões do país, o governo federal monitora os reservatórios para garantir a segurança energética. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reafirmou que é preciso economizar, mas que não vai faltar luz para os brasileiros. A escassez de chuvas em outubro e novembro nas regiões sul, sudeste e centro-oeste levou o governo a adotar medidas para garantir a segurança elétrica do país. Entre elas estão a ativação de todo o parque de energia térmica disponível no país e a importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai. Por conta da situação, a Agência Nacional de Energia Elétrica também autorizou a cobrança da bandeira vermelha a patamar 2 na conta de luz. Com a conta mais cara, os consumidores devem reduzir o consumo e economizar. Com a possibilidade alguma de acionamento, nem decalte, por conta dessa situação hídrica. O que nós estamos fazendo é acompanhando o meio do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Nós estamos cumprindo exatamente os protocolos, os modelos existentes, para que nós tenhamos o que é mais importante de segurança energética para todos os termos delegados nacional. Por outro lado, o governo aposta em leilões de transmissão de energia para aumentar a oferta existente. Em 2021, devem ser realizados quatro leilões em junho e setembro. Ao falar sobre o apagão no Amapá, causado por um incêndio em um transformador, o Ministério informou que até o Natal, todos os três transformadores da subestação de Macapá devem estar em funcionamento, dando maior segurança ao sistema elétrico de 14 dos 16 municípios que compõem o Estado. Além disso, um processo de comunicação mais ágil está sendo elaborado. O objetivo é detectar situações semelhantes com mais rapidez nas próximas vezes. O presidente Jair Bolsonaro falou nesta segunda-feira sobre o acesso dos brasileiros à vacina contra o coronavírus. Pelas redes sociais, Bolsonaro reafirmou que o governo vai oferecer vacina contra o vírus a todos de forma gratuita e não obrigatória. Segundo o presidente, isso vai ocorrer assim que uma vacina receber a certificação da Anvisa. Bolsonaro disse ainda que o Ministério da Economia garantiu que não vão faltar recursos para que todos sejam atendidos. Segundo o presidente, os Ministérios da Saúde e da Economia estão de mãos dadas pela vida. E a Anvisa inicia nesta semana mais uma inspeção na China, dessa vez na fábrica da AstraZeneca. Até sexta-feira, inspetores da agência avaliam toda a linha de produção da vacina de Oxford fabricada na cidade de Uxi, a 130 quilômetros de Xangai. A visita avalia uma série de requisitos, entre eles, os locais de armazenamento dos produtos intermediários e do insumo ativo biológico exportado ao Brasil. A inspeção é realizada a pedido da empresa interessada na regularização e registro da vacina. A imunização desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca tem parceria com o governo brasileiro e, se aprovada pela Anvisa, deve ser produzida aqui no Brasil pela Fiocruz. A Caixa começa a pagar hoje o abono salarial pela poupança social digital. Vamos saber as informações ao vivo, direto do Rio, com Cláudia Boiunga. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Os trabalhadores que começam a receber hoje o abono salarial são aqueles nascidos entre julho e novembro. Mesmo quem não tem conta na Caixa Econômica vai poder receber o benefício sem ter que ir a uma agência. O depósito será feito na poupança social digital, aberta pela Caixa, automaticamente para os trabalhadores, especialmente para que eles possam receber esse benefício. A movimentação financeira vai poder ser feita pelos trabalhadores a partir do aplicativo Caixa Tem. O aplicativo permite o pagamento de boletos, além de três transferências para qualquer outro banco, sem cobrança de taxa. Para quem tem conta na Caixa Econômica Federal, nada muda. O calendário de pagamento do abono salarial é feito de acordo com o mês do aniversário. Quem faz aniversário agora em dezembro recebe daqui a uma semana, no dia 15 de dezembro. Para quem quiser saber o calendário completo de pagamento do abono salarial, basta entrar no site da Caixa, caixa.gov.br. Volto com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas informações. Por conta da pandemia, os motoristas vão contar com novos prazos nos DETRANS. Quem teve a CNH vencida em 2020, por exemplo, vai poder renovar só no ano que vem. Os documentos de habilitação com vencimento em 2020 passaram a valer por mais tempo. Uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelece que a renovação das CNHs pode ocorrer de forma gradual, de acordo com o cronograma. A habilitação com vencimento de 1º a 31 de janeiro de 2020 passa a valer até janeiro de 2021. Assim, sucessivamente, até a habilitação vencida de 1º a 31 de dezembro de 2020. A prorrogação dos prazos devem beneficiar motoristas como a Caroline, que tem a carteira de habilitação com vencimento agora em dezembro. Eu achei uma boa iniciativa, porque dá opção para o cidadão. Se ele se sente seguro, ele vai renovar essa carteira. Se não se sente seguro ou se é grupo de risco, ele vai aguardar. Então, eu achei bem válido. Em razão da pandemia, também haverá novos prazos para transferência de veículos, recursos de multas, registro e licenciamento de veículos novos. A regra geral é, até o dia 30 de dezembro, todos os veículos adquiridos, comprados em 2020, deverão ser transferidos nesse período. Excepcionalmente, o DETRAN do seu estado pode estabelecer um cronograma diferenciado para transferência. Instituições financeiras como o Banco do Brasil, Banrisul e agora o Bradesco estão firmando parceria com o governo para permitir acesso ao portal gov.br com a mesma senha utilizada no banco. Com a adesão dos bancos ao portal gov.br, os correntistas vão poder utilizar a mesma senha bancária para acessar os serviços do governo, sem precisar fazer novo cadastro no portal. A sua conta e senha bancária, aquela fácil que você utiliza diariamente, permite acesso a serviços como a carteira digital de trânsito, a emissão de uma carteira de trabalho digital, uma solicitação de um serviço de limpeza urbana ou pagar o IPVA do seu veículo. O primeiro banco privado a aderir a essa integração com o portal único do governo foi o Bradesco. Com o número da conta e a senha, o cliente pode validar o acesso ao gov.br por meio de um QR Code. A Secretaria de Governo Digital garante que o acesso aos serviços públicos por meio do banco é seguro. Assim que o cliente valida o cadastro, o governo acessa apenas os dados básicos, como o nome e o CPF, e não a conta bancária do cidadão. Nós consideramos esse projeto como um embrião da identidade digital, que será muito importante para a redução do risco de fraudes, tanto nos bancos quanto nos serviços públicos. Juliane já se cadastrou no Gov.br utilizando a conta bancária. Para a gente é uma comodidade do que isso aí, ainda mais nesse período que a gente está aí, pandemia, nessa crise. Então, é importante. A pequena indústria nacional teve desempenho recorde no último trimestre do ano, segundo dados da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O bom resultado do setor é reflexo da recuperação da economia e também dos programas de apoio do governo federal, como o acesso ao crédito. Essa empresa baiana de pequeno porte, do segmento de movelaria e metalúrgica, existe há 26 anos e viu na crise uma oportunidade de crescimento. Lançou novos produtos e aumentou o quadro de funcionários. A gente desenvolveu um protetor de balcão e aplicadores de álcool gel. Isso nos possibilitou ter uma continuidade, não só ter uma continuidade no trabalho que a gente tem feito, mas também a gente teve que ampliar o nosso quadro de funcionários. Empresas como a de Maurício contribuíram para a alta dos índices de desempenho da pequena indústria no país. Em setembro, foi registrado um recorde histórico de 52,3 pontos. Maior patamar desde janeiro de 2012, quando a pesquisa começou a ser realizada. O que a gente observa é que com melhores condições de acesso a crédito e a retomada da demanda, as empresas têm condições de se capitalizarem novamente, de terem novamente capital de giro e com isso terem melhores condições de investir, de atender seus clientes. Garantir o acesso a crédito foi uma das iniciativas promovidas pelo governo para ajudar as micro, pequenas e médias empresas no enfrentamento aos efeitos da pandemia. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito já atendeu 96 mil empreendimentos com garantias para financiamentos que somam 81 bilhões de reais. O banco atuou de forma efetiva na atuação contracíclica, apoiando as pequenas e médias empresas de forma efetiva ao longo desse trimestre. Os trajes utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michele Bolsonaro no dia da posse, em 1º de janeiro de 2019, estão numa exposição no Palácio do Planalto. As peças foram colocadas em vitrines ao lado do Rolls Royce Presidencial. A primeira-dama falou da importância do vestido para a comunidade surda. A peça foi usada por ela quando discursou em Libras, a língua brasileira de sinais. Um dia memorável para a nação, onde foi confeccionado um vestido, talvez um simples vestido, mas que hoje tem um simbolismo muito grande, que acabou trazendo visibilidade para a nossa comunidade surda, que por décadas foi esquecida. A primeira-dama também anunciou que o vestido preto e as joias usadas na recepção aos chefes de Estado no Itamaraty serão leiloados e o dinheiro doado a uma instituição de caridade. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri